Olá, eu sou Célen Brandão, médico-oncologista e coordenador da Oncologia da Unimed Caruaru. Gostaria de apresentar o nosso serviço. É um serviço muito bem estruturado fisicamente e que compõe em seu quadro renomados médicos oncologistas, hematologistas e reumatologistas. O serviço já compõe em seu portfólio várias drogas, várias medicações de última geração e, de forma recente, também incorporou ao seu portfólio de tratamento a touca antialopécia Paxman, que é uma touca inglesa de última geração, é o que é mais moderno nessa área, que oferece ao paciente um serviço de crioterapia, onde se diminui a temperatura dessa área do couro cabeludo através dessa nova tecnologia e, com isso, se oferta ao paciente a possibilidade de reduzir a queda do cabelo durante os serviços e os tratamentos de quimioterapia. Entre os benefícios ofertados pela touca antialopécia, existe o benefício físico, que é a preservação parcial do cabelo durante o tratamento de quimioterapia, mas também existem outros benefícios, inclusive os psíquicos, que estão entre eles a preservação da autoimagem, da autoestima e a propulsão da esperança, realmente da adesão ao seu tratamento e da crença em que o continuado do seu tratamento da melhor forma pode trazer você o benefício da cura e das melhores respostas oncológicas. Os pacientes que estiverem aptos a utilizar a touca antialopécia vão ser avaliados através da indicação do seu médico oncologista e, em sequência, vão ser avaliados também por uma equipe multidisciplinar. O nosso serviço está preparado para cuidar de você, com toda a estrutura, humanização, segurança e tecnologia.